Maria de São José, Conselho de Colo e Bem, Distrito de Luanda, filho de Agostinho Neto, Catequista de Missão Americana em Luanda, sendo mais tarde pastor e professor nos demos, e de Maria de Silva Neto, professora. A 10 de junho de 1934, obtei um certificado da escola primária que frequentou. Em 1937, os seus pais mudam-se para Luanda, onde António Agostinho Neto prossegue os seus estudos no Liceu Salvador Correia, em 1944, completa o sétimo ano. Desde cedo um opositor do domínio colonial português, o mesmo estava cansado de sofrer, cansado de humilhações, cansado de ser dominado em sua própria terra. Os ritmos melancólicos do Blue. O negro escravizado do Arlém. O dançarino de Chicago. O negro servidor do Soto. O negro de África. Negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso canto. Eu junto ao vosso canto. A minha pobre voz. Os meus amigos rítimos. Eu vos acompanho pelas embaralhadas africas do vosso rumo. Eu vos sinto negros de todo o mundo. Eu sinto a vossa dor, meus irmãos. Sinto a vossa dor. Transfere a sua matrícula para a Faculdade de Medicina em Lisboa, cidade onde passa a viver e onde continua a sua atividade política e cultural no seio da Casa dos Estudantes do Império. Funda em Coimbra, com Lúcio Aldalara e Orlando de Albuquerque, a revista Momento, que no qual colabora. Em 1950, a publicação em Luanda da revista Mensagem, órgão da Associação dos Naturais de Angoga, diz que se publicaram quatro números. Sendo o último, em 1952, que no qual Agostinho Neto colabora. Foi representante da Juventude Portuguesa Junto do Mundo Juvenil, que significa Movimento de Unidade Juvenil Portuguesa. Em 1951, Agostinho Neto, de parceria com Amigo Cabral, Marcelino dos Santos, Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tereiro, fundam clandestinamente o Centro dos Estudos Africanos, que dão como finalidades políticas e culturais orientadas para a afirmação da nacionalidade africana. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Jorge e no Amazonas. Ainda meus sonhos de patuca e noites de luar. Ainda meus braços. Ainda meus braços.